Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock. Uma ótima tarde para você que nos acompanha na programação da BMC News. Mercado em tempo real, trazendo aqui informação que gera valor para você, investidor, trazendo, claro, sempre o mercado aqui em tempo real, dando uma atualização do nosso Ibovespa, o principal índice acionário aqui do nosso mercado brasileiro. Temos 0,80% de queda neste momento para os índices internacionais. Nós estamos aqui com os três principais índices norte-americanos, Dow Jones a S&P 500 e Nasdaq em patamar positivo. Parece que o começo, o início da temporada de balanços por lá deu uma animada no investidor norte-americano. Eu estou vestido a caráter para esse nosso grande evento. Se vocês ficarem bem quietinhos, vocês vão escutar os jornalistas ao redor do Brasil chorando, porque daqui a pouco começa. Já tivemos uma palinha, um primeiro spoiler da temporada de resultados, mas devemos começar com bastante intensidade na divulgação dos balanços operacionais das companhias. a partir do dia 25. Então, ontem tivemos home, hoje tivemos WEG, duas companhias que já apresentaram seus dados trimestrais, uma agradando, outra desagradando. Vamos ver como que essas ações estão, claro, operando no dia de hoje. No entanto, os jornalistas estão aflitos. A temporada de resultados é sempre uma correria danada, são muitas companhias. Em especial, destaco os dias 10 e 14, que terão aí a maior concentração de resultados divulgados, tanto antes quanto depois do fechamento do mercado. Vai ser uma bagunça, mas claro, lembrando a você, investidor, você pode acompanhar a completude dessa temporada, basicamente, os principais resultados, até as conversas com as companhias de capital aberto, aqui na programação da BMC News. Estaremos sempre ao vivo aí, ou com um programa gravado com essas companhias, trazendo os resultados em primeira mão, assim que saírem, ou antes ou depois, aqui no nosso fechamento do mercado. Então, BMC News, já deixa salvo aí, coloca na sua telinha, não tire de forma alguma, porque a partir da próxima semana, teremos esse grande evento, os balanços trimestrais, os resultados operacionais aí das companhias principais e empresas do país no segundo trimestre de 2023. Vou estar cansado, claro, mas sim, é um evento muito importante aí para os investidores, para a gente ter uma noção de como que esse cenário macroeconômico está impactando as operações diretas aqui de companhias de diversos setores. Vamos ter varejo, vamos ter indústria, vamos ter petróleo, vamos ter commodities, agronegócio, tecnologia, tudo vai divulgar aí nas próximas semanas, então, claro, fique atento, não só aqui a nossa programação ao vivo, mas também ao nosso canal do Telegram, a nossa comunidade no WhatsApp, em todos os lugares estamos produzindo conteúdo de forma multicanal, estamos em todos os lugares trazendo sempre informação que gera valor para você, investidor. Lembrando, canal do Telegram é só entrar no aplicativo de mensagens e digitar BMC News. Hoje o dia está bacana, eu estou vestido a caráter aqui, a moda italiana à la Carlo Cauti, para passar, claro, as principais informações do dia e esses primeiros dois resultados que nós tivemos acesso. Para a Europa, já que eu falei de Carlo Cauti, tivemos a divulgação do índice de preços ao consumidor da zona do euro, ou seja, de todos os países que compartilham a moeda única aí, a moeda comum lá do bloco econômico, se a gente pode caracterizar dessa forma, que manteve a sua tendência de desaceleração em junho. Segundo o Eurostat, a inflação foi de 0,3% em junho anti-maio, que era com, claro, um 5,5% de alta na comparação com junho de 2022. Os dados vieram em linha com o consenso Refinitiv de analistas, que previa a inflação de 0,3% no mês e, claro, de 5,5% em termos anuais. No ano, a taxa acumulada foi de 6,4% em junho de 2023, abaixo dos 7,1% apresentados no mês anterior. Então, dados que vieram em linha com o que o mercado esperava, normalmente quando a gente crava as expectativas dessa forma, não temos muita movimentação. No caso aí, nós tivemos os mercados na Europa hoje caminhando de forma até contida, um único que se destacando, que foi o mercado da FUTs no Reino Unido. FUTs, inclusive, subindo 1,80% o índice nessas negociações. Lembrando, todas essas bolsas, esses índices já fora de operação, já se encerraram as negociações na Europa. CAC 40, 0,11% de alta. Nós temos DAX na Alemanha, 0,1% de queda. E também o índice Eurostox, 0,1% de movimento negativo. Quem se destacou mesmo foi FUTs. Lembrando, esses dados que agregam a zona do euro não estão aí se referenciando também à economia do Reino Unido. O Reino Unido saiu da União Europeia depois do Brexit e, claro, mantém a sua moeda própria. Falando sobre a temporada de resultados, a Vale encerrou o segundo trimestre de 2023 com a produção de finos de minério de ferro de 78,7 milhões de toneladas, o que representa uma alta de 6,3% na comparação anual e de 17,9% em relação ao primeiro trimestre de 2022. O avanço da produção impulsionada por uma produção recorde para o segundo trimestre no S11D, seguido pelo sólido desempenho dos complexos Itabira e também de Vargem Grande, melhora a qualidade, claro, média do portfólio de produtos da Vale e, claro, são apontados como os principais responsáveis por essa melhora operacional. Já a produção de pelotas totalizou 9,1 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2023, nível 9,5% superior ao do primeiro trimestre deste ano e de 5,1% acima do mesmo período do ano passado. O volume de vendas de finos e também de pelotas de minério de ferro somou 63 milhões de toneladas no segundo trimestre como um todo deste ano, valor 44,3% maior do que o segundo trimestre de 2022. Então, esses foram os dados operacionais da Vale, não são os resultados propriamente ditos trimestrais, eles vão ser divulgados apenas no dia 27, mas já dá para a gente fazer algumas contas, os analistas já começam a se movimentarem. Hoje o dia está um pouco mais negativo do que positivo para a Vale, neste momento 0,46% de queda, o ativo mais negociado, pelo menos no campo negativo aqui do nosso Ibovespa, junto com o Petrobras, 0,69% também de queda. A gente está aguardando, tanto aqui para a Petrobras quanto para a Vale, decisões sobre incentivos ou não, quanto será incentivado alguns setores lá na economia chinesa. A China, sim, é muito importante para a operação de Vale, lembrando, a maior parte dos produtos produzidos pela companhia são exportados para o mercado chinês, então dinâmicas do setor de construção e também do setor industrial chineses também impactam aqui de forma direta, mais do que, claro, a dinâmica brasileira. Então a gente fala que é uma empresa brasileira, no entanto, tem a sua operação internacionalizada e dá para falar até que a Ásia impacta mais a Vale do que aqui o nosso mercado brasileiro. A Itaúsa também anunciou, via fato relevante, que efetuou a venda de mais de 5,6 milhões de ações classe A da XP Inc, correspondentes a 1,02% do capital da XP. De acordo com o comunicado, o valor da alienação ficou aproximadamente em 600 milhões de reais. Com isso, a Itaúsa detém agora 17,870,985 ações ordinárias classe A da instituição financeira, equivalente a 3,27% do capital total e 1,15% do capital votante. A companhia afirmou que não espera impactos relevantes aos resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano. Falando agora, claro, sobre a fabricante de motores, WEG, que divulgou seus resultados operacionais, a segunda companhia a divulgar os seus balanços neste trimestre, do segundo trimestre, claro, de 2023, referentes aos três últimos meses nesta manhã. O EBITDA da companhia foi de 1,8 bilhão e 33 milhões de reais, o que representa uma alta de 45,9% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA ficou em 22,4%, um aumento de 4,9 pontos percentuais na relação com o segundo trimestre de 2022. Segundo o comunicado, abre aspas, apresentamos crescimento de receita consistente neste trimestre, reflexo do bom desempenho dos negócios de ciclo longo, aliado a uma boa demanda por nossos produtos e serviços nas principais regiões onde atuamos, contribuindo para um trimestre de crescimento das margens operacionais. Fecha aspas. Já o retorno sobre capital investido, ROIC, ficou em 34,4% no segundo trimestre, o que representa um avanço de 7,5 pontos percentuais na comparação anual. O controle e a necessidade de capital de giro aliados, a acomodação do custo de materiais e o mix de produtos e a melhora, claro, no desempenho das operações no exterior, contribuíram positivamente para o crescimento do retorno sobre capital próprio da companhia. O lucro líquido da WEG foi de R$ 1,368 bilhão entre os meses de abril e junho deste ano, um crescimento de 49,9% em relação ao ano passado. Para falar sobre alguns dos principais assuntos do dia, saiu um pouco aqui da nossa renda variável mais ligada a ações e agora entrando nos fundos imobiliários, eu gostaria de trazer aqui à nossa tela Arthur Moraes, sócio, claro, e um dos fundadores do Clube FIS, muito obrigado pela participação, agradeço imensamente sempre pela atenção de todo o pessoal do Clube FIS trazendo esses esclarecimentos aos investidores que nos acompanham, claro, a própria equipe da BMC News. Muito obrigado mesmo. Bruno, boa tarde. Estava aí acompanhando essa sua preocupação com a temporada de balanços e sabe, desculpa já sair falando assim, mas me remeteu a como o fundo imobiliário é tão mais tranquilo, meu caro, não tem surpresa, a gente tem os resultados todos os meses, tem informe mensal, tem relatório gerencial, quando chega no final do semestre é só uma consolidação daquilo que já foi conhecido durante todo mês a mês, no resultado distribuído e nos informes dos fundos. Eu que já fui assessor de investimentos, já investi muito em ações, hoje comparando com o fundo imobiliário é um mundo muito mais tranquilo mesmo. Maravilha. Arthur, inclusive, você mencionava, vou até trazer um dado aqui que vai assustar quem está em casa. Romy divulgou o resultado no dia de ontem, foi a primeira companhia a divulgar os seus balanços operacionais. Neste momento cai 8,94%. Eu não creio que a gente tenha essas surpresas aliadas aos fundos imobiliários, inclusive trazendo uma notícia recente, nós tivemos aí o agregado, pelo menos os dados divulgados pela Bolsa de Valores, indicando que os fundos imobiliários atingiram 2,2 milhões de investidores. É bastante coisa, praticamente o dobro do que nós tínhamos em 2020. Eu gostaria de saber se mesmo nesse período tenebroso, complicado, a gente viu bastante fundo imobiliário caindo muito, despencando, perdendo bastante valor ali nas suas cotas negociadas. O que o senhor acha que fez esses fundos, esses ativos, eles começarem a ganhar mais atração aí, pelo menos para os investidores que entravam na Bolsa de Valores? A gente teve também um salto no número de investidores, mas um número aliado aos fundos imobiliários é bem impressionante, principalmente comparado a 2020. Quais são os atrativos aos investidores? A gente já falava dessa previsibilidade, dessa falta de surpresas, mas acho que tem bastante coisa aí também que corrobora positivamente para os fundos e, claro, que atingiram esse número até muito interessante de investidores de cotistas nesse período. Imagina, 1% da população brasileira investe em fundo de investimento imobiliário. É pouco se a gente olhar por essa ótica, mas é muita gente. Para quem acompanha o mercado há um pouco mais de tempo e sabe que eram 500 mil investidores na Bolsa como um todo, eram 10 mil, 20 mil investidores em fundo imobiliário há coisa de 15 anos. Então, um crescimento muito grande que vem acontecendo e que foi impulsionado principalmente pela queda da taxa de juros, certo? Quando o juro veio para baixo de 6% ao ano, o número de investidores em ações e em fundos imobiliários cresceu muito. Mas depois disso, a gente está falando de 2019, depois disso uma série de coisas difíceis aconteceram, como a pandemia, a pandemia, o juro veio mais para baixo ainda, foi para 2% ao ano. Mas mesmo assim, então, entre crise e estímulos anticíclicos do governo, o mercado continuou crescendo. Diminuiu o ritmo de crescimento, evidentemente, mas continuou crescendo em número de investidores. Então, me parece que até esse comentário que eu fiz, um investimento com poucas surpresas, com mais previsibilidade, mais comunicação, acho que tudo isso vem caindo no gosto do investidor e da investidora brasileira. E contribui para o aumento consistente de gente investindo em fundo imobiliário. Maravilha. E especificamente olhando para esse cenário, eu mencionei que os fundos perderam bastante valor. O senhor enxerga que com essa entrada de investidores, essa reação até positiva do IFIX há algumas semanas atrás, alguns meses atrás, a gente viu o IFIX aí engatando diversos pregões consecutivos em alta. Nós já estamos em uma normalidade para esse segmento? A gente teve um aumento de investidores, mas os preços negociados para as cotas caíram. Então, a gente tem essa disparidade. Mais investidores, mais um valor menor ali negociado para as cotas. O senhor identifica que a gente já voltou a uma normalidade desse mercado? Ainda tem alguma anomalia, algo a ser aproveitado, alguma oportunidade? E para aqueles que estão entrando agora, estão enxergando oportunidades e olhando ali para o mercado mais tranquilo? Ainda dá para se posicionar em fundos imobiliários? Eu lembro aqui para os investidores, eu estava olhando na minha carteira de investimentos ali de fundos, dando uma olhada ali naquela administração, eu vi que alguns fundos que estavam alocados ali bem depois da pandemia, logo em seguida, já estão em patamares iguais da pandemia. Então, a gente passou por uma crise, voltamos, subimos, mas me parece ainda um preço atrativo. Como o senhor enxerga esse momento no mercado? Então, você tinha falado lá do exemplo da WEG, com uma queda de 8% num dia e tal, isso é muito raro acontecer em fundo imobiliário. Agora, não significa que não caia, e é verdade que a gente passou mais ou menos um ano e meio com cotações em queda, principalmente motivado pela alta da taxa de juros, não só da Selic, mas dos juros de longo prazo, lá o Tesouro IPCA, que chegou a pagar mais de 6% ao ano. Então, de pouquinho em pouquinho, os fundos imobiliários vieram caindo por muito tempo e agora recuperaram. Os preços estavam muito baixos, muito depreciados, e agora estão chegando a uma normalidade. Eu, pelo menos, não enxergo nada caro em fundo imobiliário. E oportunidades sempre tem, porque quando a gente fala genericamente fundo imobiliário, investir em imóveis, na verdade são muitos segmentos diferentes. O mercado de shoppings, o mercado de galpões, o mercado de grandes escritórios, o mercado residencial, os fundos de papel, que são uma parte super relevante, completamente diferente dos fundos imobiliários. Então, ainda tem bastante oportunidade de comprar coisa boa a preço adequado. Antes estava barato, agora o preço está adequado. E de coisas que ainda estão baratas, até pelas mudanças que acontecem no dia a dia, por exemplo, os fundos de papel, com a inflação diminuindo. A gente teve deflação agora, né? Uma desinflação que vinha acontecendo nos meses anteriores, ou seja, o IPCA sendo cada vez menor, e agora, nesse mês, um IPCA negativo. Isso naturalmente leva a uma quedinha no preço dos fundos de papel. E sem que nada esteja acontecendo de errado. Está tudo certo. Os fundos estão recebendo, só que como o IPCA é menor, aqueles que têm retornos atrelados ao IPCA diminuem um pouquinho o retorno. Muita gente que não acompanha direito, não é bem estudado para investir nisso, vê que o rendimento caiu, vai lá e derruba o preço da cota. Então, aparecem oportunidades nesses fundos de papel em que nada está acontecendo de errado. Lembrar que a última vez que eu estive na BMC, por exemplo, eu fui falando com o Carlos, bem naquela época em que alguns fundos de papel estavam reportando sérios problemas. Então, isso é diferente. Se eu sei que um fundo, especificamente, está tendo problema de crédito, não está recebendo o fluxo lá dos CRIs que investem, isso é um problema específico de um fundo, que eu preciso estudar com mais calma e, eventualmente, evitar esse fundo. Agora, um movimento desse que é sistêmico, todos os CRIs atrelados ao IPCA vão ter uma rentabilidade um pouquinho menor à medida que o IPCA diminuiu. Nada de errado com a carteira do fundo. Então, tem oportunidade aí. Um outro segmento que vem melhorando bastante, mas que ainda tem um caldo a mais para entregar, é o de shoppings. E olha que engraçado. Eu, pelo menos, não aguento mais ouvir falar do tal do filme da Barbie. E acho que muita gente aí não está mais afim de ouvir falar desse assunto. Mas, para quem investe em fundo de shoppings, torça para a Barbie ser um sucesso arrebatador. Porque o que está faltando para os shoppings retomarem de vez a atividade? O movimento do cinema ser como era antes da pandemia. O cinema é um polo que atrai muita gente para dentro de um shopping. Então, lá, férias escolares, todo mundo com criança dentro de casa, e a criança fala, eu quero ver a Barbie, eu quero ver a Barbie e tal. Lá vai pai, mãe, uma criança, às vezes um irmão, uma irmã, todo mundo para o shopping. Vai para ver o filme da Barbie, mas também compra lá na drogaria do shopping, compra uma roupa, almoça no shopping e tal. Gasta um monte de dinheiro no shopping. Não é só o filme em si. Ele é uma âncora. E o que está faltando para o setor de shoppings recuperar mesmo a todo vapor, como era antes da pandemia, é o movimento dos cinemas voltar a ser grande. Então, um filme como esse pode ser um grande indutor de um resultado no mercado de chocos. Claro que, como eu te falei, é de um mês para o outro e depois muda o filme em cartaz, volta ao que era a ser antes. Mas, quem sabe, ele não é só um indutor de um resultado de um mês, e sim da volta do hábito ou de que as pessoas percam o medo de voltar a frequentar o cinema no shopping. Maravilha, Arthur. Inclusive, gostaria de trazer mais um questionamento para quem está nos assistindo. Agora está até ficando um pouco mais interessado nesse tipo de investimento. Com a ação é fácil. A gente olha para a companhia, tem o CEO, tem o CFO, você olha para a operação, vê o que a companhia faz, e aí você toma uma decisão pelo investimento ou não. Olha, faz as projeções. Na hora que a gente traz essa conversa para o fundo imobiliário, o quão é importante identificar ali o tipo de gestão, o gestor que está por trás daquele fundo imobiliário antes de tomar a sua decisão. Porque a gente fala aqui, fundos de papéis, de shoppings, tem os fundos logísticos, tem os fundos mais voltados ali a lajes corporativas, tem um monte de coisa. No entanto, quando a gente olha para trás, o que tem que estar na cabeça do investidor para tomar uma decisão em detrimento de um fundo ou outro, por um fundo ou por outro, por um ativo ou outro, a gestão é muito importante nesse quesito e quais outros métodos você utiliza para fazer uma análise ali daqueles ativos que estão sendo disponibilizados pelo gestor e pela gestora como um todo, pelo fundo de investimentos. O que levar em consideração na hora de bater o martelo e tomar uma decisão para o investimento ou outro em fundos imobiliários? Muito bom. Sim, essas duas coisas andam em conjunto, o patrimônio e a gestão. Então, são as duas coisas que no mínimo eu tenho que buscar conhecer. O que acontece é que geralmente as pessoas simplesmente escolhem pelo último rendimento. Por isso, até que eu estava explicando que os fundos de papel podem ter uma queda sem que nenhum problema esteja acontecendo, só porque o rendimento diminuiu. Então, geralmente, as pessoas escolhem pelo rendimento sem saber, de fato, o que está comprando, qual fundo está investindo, o que aquele fundo tem. Tem escritórios ou shoppings ou papéis recebíveis imobiliários. Geralmente, muita gente não tem nem ideia do que está comprando lá. mas a pessoa que é mais atenta ao investir, cuida do seu patrimônio, vai ter que olhar o patrimônio e a gestão. Se a gestão for boa, o patrimônio vai ser bom. Uma coisa leva a outra. Mas é importante saber, então, eu quero comprar um fundo de shoppings. Quais shoppings tem nesse fundo? Tudo numa sua cidade? Ou é pelo Brasil afora? São shoppings dominantes? São shoppings para classe A, classe B ou classe C? E não é que tenha um melhor do que o outro, mas o fundo é mais concentrado numa só classe, ou o fundo é diversificado em shoppings de várias classes. Então, é entender a qualidade dos imóveis. Ninguém precisa ser especialista nisso, mas os imóveis estão nas principais regiões comerciais, estão em boas regiões para um shopping, para um galpão de logística. e a qualidade da gestão. Essa questão de como saber se a gestão é boa é a pergunta que eu mais recebo e é muito difícil de responder. Porque não é uma coisa quantificável, não é uma conta que a gente faz. É algo que demanda um pouco mais de conhecimento no sentido de fluência, que eu quero dizer, um pouco de experiência, de observação. E aí, eu tento colocar as pessoas no outro lado. Imagina, quem está assistindo, eu sou do mercado financeiro, quem está assistindo de outra área, da área da saúde, da nutrição, da área do direito, sei lá de qual área. E se eu estivesse perguntando para essa pessoa, então, você que é da área do direito, quais são os escritórios de advocacia que são melhores, ou mais confiáveis, ou que são menos confiáveis? Não tem como essa pessoa dar uma resposta, simplesmente falar o escritório A, B ou C. Quais são os laboratórios de análise clínica que são os melhores, mais confiáveis, que fazem os melhores exames, não tem como alguém simplesmente dar uma resposta assim. É preciso um pouco de experiência, de observação. E isso vem com o tempo. Então, começa essa análise pelos imóveis, se o patrimônio do fundo é bom, a chance do negócio ser bom já é muito grande. E depois, patrimônio bom, gestão boa, o melhor carregamento possível. E do ponto de vista está um pouco mais quantitativo, o que dá para a gente olhar, fazer conta. Essa da rentabilidade, não é que ela não seja importante. Depois que eu entendi que um fundo é bom, é adequado para o que eu quero, o tipo de imóvel, o tipo de recebível que o fundo investe aquilo que eu quero ter, a gestão me agrada, ou eu não tenho como desabonar a gestão no mínimo, aí eu vou olhar a relação do preço que ele está e a rentabilidade que ele tem para não gerar. Mas lembrando que o fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Então, o que eu vou tentar entender? Se esse rendimento que ele está distribuindo agora, se ele é sustentável nesse patamar, se ele tende a aumentar ou se ele tende a diminuir. Então, vamos dar o exemplo dos fundos de papel. Eu estou aqui dizendo que os rendimentos estão diminuindo. Por que razão? Porque a maioria dos papéis, dos títulos de renda fixa que esses fundos investem, são CRIs atrelados à inflação. IPCA mais de X% ao ano. Então, eu entendi qual o motivo da queda do rendimento. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente? A inflação vai continuar sendo negativa ou ela vai voltar a subir? Se ela voltar a subir, o rendimento tende a aumentar. Então, percebe que eu consegui fazer aqui uma análise da tendência desse rendimento futuro? Eu não preciso saber na vírgula se vai subir R$0, 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 isso é coisa para profissional. Agora, qualquer pessoa com um pouquinho de prática consegue fazer esse exercício de olhar para a tendência futura dos rendimentos. Então, o mercado de shoppings, de onde vem o rendimento de um fundo de shopping? O shopping está lotado e vendendo bastante. O que eu espero daqui para frente do mercado de shoppings? Se eu acredito que os cinemas vão voltar a ser bastante frequentados, eu já acho que o shopping vai vender mais. Se eu vejo que o governo está fazendo um programa para ajudar as pessoas, as famílias endividadas a voltar a ter nome limpo e ter crédito na praça, onde elas vão gastar? Gastar no shopping. Então, vai ter mais faturamento no shopping. Esse tipo de associação que eu consiga levar a pensar para o que vai acontecer no futuro do rendimento. Não no passado. No passado, no dia, não importa. Saber que o fundo distribuiu R$0,90 de rendimento no mês passado é uma informação inútil. Entender se eu acredito que ele vai continuar distribuindo esse valor ou se tende a subir ou tende a cair, é que a informação é importante. E não é tão difícil assim de chegar nesse tipo de conclusão. Maravilha. E agora, só uma pergunta sobre movimento. A gente mencionou essa tomada de decisão, essas projeções futuras, entender o que está na sua carteira de investimentos. Provavelmente, tem investidor que comprou um fundo imobiliário, não entende se aquele é um fundo de tijolo, fundo de papel, por que está dando dinheiro. Ah, não, esse aqui está me dando mais dinheiro, vou colocar mais capital, vou comprar mais cotas, vou alocar mais os meus recursos. Então, é justamente uma pergunta sobre isso. Olhando para cenário, olhando para a carteira de investimentos em fundos imobiliários, em ações é comum a gente fazer aquele rotation, ficar girando os ativos, jogando para um lado, jogando para o outro, porque os ativos são muito voláteis. Essa volatilidade é um pouco menor dos fundos imobiliários, ela dá mais segurança. E aí é que entra a minha pergunta, faz sentido ficar rodando, girando carteira de fundo imobiliário? Como que você normalmente dá a dica, auxilia quem está lhe perguntando, quem está buscando pelo conhecimento em ti, a gerir esse portfólio de investimentos em fundos imobiliários? Ficar jogando um ativo ali, ah, não, agora é shopping que vai dar certo, então compra tudo em shopping. Ah, não, agora é CRI que vai dar certo, então compra tudo em CRI. Como que funciona a administração? Depois você já montou uma posição nesse tipo de fundo, nesse tipo de ativo. de fato, a volatilidade dos fundos imobiliários é pequena e as mudanças não são, não muda um cenário todo de um mês para o outro, de dois meses para o outro. Então, uma carteira bem diversificada ali, ela vai demandar alguns ajustes de tempos em tempos. E o interessante dessa diferença dos fundos de tijolo e dos fundos de papel, é que eles são entre eles bastante diferentes na questão do que é bom para um e do que é bom para o outro. Então, no momento em que o juro está alto, a inflação está alta, uma coisa vai levar à outra, né? Se a inflação sobe, o juro sobe. Qual tipo de fundo tende a ser beneficiado do ponto de vista de faturar mais e distribuir mais dividendos? Os fundos de papel. Por que? O fundo tem investimento no CRI, que ele recebe CDI mais X% ao ano ou IPCA mais X% ao ano? Então, esses dois indicadores estão subindo, esse fundo de papel está numa fase em que ele recebe mais e distribui mais dividendos. E o fundo de tijolo num cenário desse? Não vai bem, né? Porque a economia não vai bem. A inflação está alta, as pessoas estão perdendo o poder de compra, o comitê de política monetária está subindo o juro justamente para frear a economia, então isso não é bom para o mercado de ativos reais. Quando o juro começa a cair e a inflação começa a cair, vai ficando bom para a economia, vai ficando bom para os ativos reais e vai diminuindo o faturamento e a rentabilidade dos fundos de papel. Então, um movimento um pouco entre uma classe e outra é possível de ser feito, mas isso também é lento, percebe? Não é de um mês para o outro que eu vou buscar essa diferença? Então, se por acaso eu tenho vontade de fazer esse tipo de leitura macro e adequar a minha carteira, quando o juro começar efetivamente a cair, porque a Selic vai cair, a economia não vai aquecer no mês seguinte. Então, quando o juro começar a cair, começar a perceber essa mudança, eu posso diminuir um pouco a minha posição em fundo de papel e aumentar a minha posição em fundo de tijolo. Mas isso não é de fato necessário. A carteira diversificada tendo um pouco de tudo em segmentos diferentes, ela atravessa as fases boas e as fases ruins de uma maneira muito mais tranquila, mais estável. Se você pensar, eu gosto desse exemplo, no meio da pandemia, assim, no início da pandemia, que foi um momento de maior incerteza, não foi a pior fase da pandemia, mas foi a fase de maior incerteza ali naquele início. Os meus rendimentos caíram 20%. Foi todo o impacto que eu sofri com a pandemia. Eu continuo recebendo rendimento sem ter dor de cabeça, sem ter que lidar com inquilino, imóvel, nada disso, e tive uma queda de 20% nos meus rendimentos. Por quê? Porque eu estava diversificado. Se eu tivesse, antes, um pouco antes da pandemia, tentando acertar qual era o grande setor, sabe quais eram as duas grandes apostas do mercado? Escritórios e shoppings. Pode procurar conteúdos da época. Onde investir em 2020? Quais eram as duas grandes apostas de tendência dos mercados? Shoppings e escritórios. Dois meses depois, eu estaria basicamente quase que sem renda. Se eu tivesse concentrado aí para tentar acertar na tendência. Estando bem diversificado, fazer boa, fazer ruim, a gente tem rendimentos harmônicos. Tem uma classe aumentando o rendimento, outra classe diminuindo, e eu tenho o total dos meus rendimentos muito parecidos de um mês para o outro. Eu gosto de investir nesse estilo e acho que quem busca investir em fundo imobiliário também tem essa vontade mais de saber que o dinheiro vai pingar lá todo mês quase sempre o mesmo valor do que ficar trocando de preço, girando carteira, coisas assim. Maravilha. Eu gostaria de agradecer imensamente pelos esclarecimentos, a ajuda a entender todo esse cenário. Agora que tem bastante gente investindo em fundo imobiliário, já tinha, na verdade, a gente está aumentando cada vez mais o mercado em desenvolvimento, está chegando uma galera por aí. Arthur, muito obrigado mesmo pela atenção, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Prazer é meu, um abraço. Maravilha. Arthur Moraes, sócio do Clube FIS, e claro, eu deixo aqui o gancho para o nosso próximo quadro, nosso próximo bloco aqui no BMC Stock, vamos falar um pouco sobre preços negociados da Petrobras para o gás, as refinarias, muita coisa aqui no BMC Stock, muita notícia e claro, a gente traz os melhores especialistas do mercado para, claro, tirar todas as dúvidas. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais BMC Stock. O que acontece no mercado financeiro no Brasil Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério, não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa e começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, a última cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a ABP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. As empresas que fazem parte do seu dia-a-dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta BMC Stock na área trazendo atualização em tempo real do mercado financeiro nacional e internacional. Já que nós falamos sobre internacional, tem alguns dados interessantes a serem divulgados aqui a vocês que nos assistem. Se vocês estiverem na programação da BMC News desde o comecinho da manhã, já souberam sobre os resultados trimestrais de Goldman Sachs. Nós tivemos um lucro por ação um pouco menor do que as expectativas do mercado. O mercado projetava US$3,18 por ação de lucro. No entanto, o banco apresentou apenas US$3,08. O que chamou a atenção do mercado, no entanto, e aí sim um peso um pouco mais positivo, foi a geração de receita. Receita da companhia de US$10,9 bilhões contra a expectativa de US$10,8 bilhões. Não é lá uma disparidade muito grande. A rentabilidade pode ter sido prejudicada ali por algumas operações internas. Inclusive, a companhia anunciou o aumento do pagamento de seus dividendos trimestrais. Então, o papel, ele desempenhava, um bom papel aí na... Um bom papel desempenhava, um bom papel, um ótimo apresentador aqui da BMC News. Mas tinha sim um desempenho interessantíssimo no mercado financeiro lá nos Estados Unidos. uma alta ali próxima de 1%. Em comparação ao índice, nós temos aí os principais índices norte-americanos todos em patamar positivo. Então, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq ganhando valor nesta tarde. Commodities. O que estava acontecendo com o petróleo até o começo deste programa? Estava subindo. Pressão positiva, talvez, aí, nas especulações de possíveis incentivos do governo chinês. Enquanto a commodity vai para cima e para baixo, os ativos aqui reagem de forma não muito conclusiva. Vale, ganhou bastante valor, saiu do 64, foi aos 67 reais. No entanto, hoje enfrenta um dia de queda, mesmo após a divulgação dos seus resultados operacionais, pelo menos em quesitos de produção. Os resultados totais da companhia, o balanço geral desse trimestre vai ser apresentado apenas no dia 27. Então, Goldman Sachs divulgando resultados dúbios, sem muitas conclusões nem positivas nem negativas, não surpreendeu muito negativamente nem muito positivamente o mercado. Mas o restante do setor bancário aí sim respondeu de forma um pouco mais incisiva, efetiva. Nesses últimos dias, desde sexta-feira, nós temos acesso aos resultados das principais instituições financeiras dos Estados Unidos. O mercado está mais animado nesse comecinho de temporada de resultados. Aqui para o Brasil, nós temos dois resultados já publicados, de home, como eu mencionava, o ativo não está respondendo bem, 9% de queda. Tivemos uma queda no lucro de aproximadamente 1% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. e foi um resultado de certa forma negativo, não estava em linha como o mercado projetava e essa queda um pouco mais incisiva. 9% para home. Home 3 aqui caindo, caindo bastante. Até tinha aqui desenhado um movimento de recuperação neste começo de 2023. Nós temos aqui, março, abril, 2023 como um todo. Bastante oscilação para o papel entre o começo de junho e o meio do mês passado. Uma disparada positiva que o ativo chegou a ganhar quase 30% de valor, mas devolveu praticamente tudo desde então, desde que atingiu esse patamar máximo no ano de 2023. Voltou aos R$14,53, mais ou menos nessa média que nós vimos antes dessa disparada. Então R$14,53 neste momento, negociado, bastante volume. A gente tem o ativo rodando bastante, sendo bem negociado, mas nem tanto com uma queda bem incisiva. WEG, por outro lado, também apresentou seus resultados. Eu trouxe uma acumulada dos principais dados no bloco anterior. 3,92% de alto. O mercado está animado com o WEG. Teve um baita crescimento no seu EBITDA. R$1,8 bilhão de EBITDA para a companhia apenas nos últimos três meses, nesse segundo trimestre. Então, resultado brutal, resultado do tamanho da WEG. A WEG é uma das principais companhias aqui, pelo menos as mais consolidadas no nosso Ibovespa. Uma companhia que, desde a pandemia, conseguiu se recuperar e não caiu novamente. Nós temos aqui esse movimento de queda. No entanto, se a gente esticar um pouquinho mais para trás aqui, a gente vê que o ativo está oscilando basicamente no mesmo patamar há um bom tempo. Perdeu um pouco da sua força, está oscilando um pouquinho mais para baixo aqui nos últimos meses. No entanto, pode sim ser uma alternativa para quem está monitorando as principais companhias do Ibov. Então, R$37,35, 3,87% de oscilação positiva para a WEG. O mercado, no entanto, como um todo, está mais negativo do que positivo. Aqui, do lado dos ganhadores, quem está oscilando de forma positiva no dia de hoje, nós temos também Cielo, 3,44%. 3R Petróleo, 2,57%, iniciou aí boas expectativas, começou esse trimestre aqui com boas expectativas. A gente teve dados de produção que surpreenderam positivamente o mercado no mês passado. Então, 3R Petróleo, 2,66% de alta. SLC Agrícola, também em alta. E PetroRio, depois de começar a produção em um novo polo de exploração, também mantém um movimento positivo acompanhando o que aconteceu no dia de ontem. Para a semana, para a PetroRio, nós já temos um ganho aqui de 5,66%. E para o ano, nós já estamos no positivo. Retornamos aqui com a April para o patamar positivo, alta de 17,90%. Um dos melhores ativos nos últimos anos, bastante resposta ao que vem sendo feito pela companhia, desenhado pela empresa. E, claro, as melhorias estão sendo feitas nas explorações dos seus campos de extração de petróleo. Para os principais ativos aqui em patamar negativo, nós temos PECAR, 5,69% de queda. Grupo Pão de Açúcar em queda. Nós temos aí uma notícia que foi divulgada ontem pela própria companhia, indicando que recebeu uma oferta não solicitada e vinculante de Jaime Gilinski, um banqueiro e incorporador imobiliário colombiano pela aquisição de 51% do capital social do Êxito, aquela divisão na Colômbia que a companhia está tentando tirar do seu portfólio, tirar, claro, dos seus ativos em operação. Segundo fato relevante, o valor da compra seria de 586 milhões de dólares, o que representa 1 bilhão de dólares, 1 bilhão e 150 milhões pela totalidade do capital social do Êxito. Então, notícia aí, mais uma notícia referente ao Êxito, essa operação na Colômbia, a companhia está tentando tirar do portfólio, como eu mencionava, no dia de hoje, 5,64% de queda. Alpargatas, que ontem estava no positivo, hoje cai, 5,39% de queda, na semana ainda mantém um movimento de leve alta, 0,8%, LocalWeb 4,86%, patamar negativo também aí para a companhia e nós temos aí no ano ainda um resultado positivo de 4%, no entanto, neste mês, quase 15% aqui, 15,62% de queda para o ativo. Algumas casas indicam, inclusive, que esse segundo trimestre os resultados, o balanço operacional desses últimos três meses pode não ser tão atrativo aí aos investidores, o que pode sim estar gerando esse movimento um pouco mais negativo no mês de julho, nesses 19 dias, esses 19 primeiros dias, nem todos com pregão, mas claro, o acumulado do mês é bem negativo para o ativo. As principais casas ainda veem um futuro próspero aí para a LocalWeb, no entanto, o curto prazo deve assustar um pouco os investidores, a gente não deve ter resultados muito positivos para essa próxima divulgação. E lembrando para você que nos acompanha, a partir do dia 25, vou fazer esse reforço por aqui, para te trazer as informações completas, a partir do dia 25 nós teremos aí a temporada de resultados apertando um pouco o pé no acelerador. Diversas companhias, praticamente todas aqui no nosso mercado financeiro brasileiro, vão apresentar os seus resultados trimestrais, focam para os dias 10 e 14 que devem aí concentrar boa parte desses resultados. Até o final da semana a gente ainda tem alguns ativos, no entanto, bem salteados, um antes do mercado, um depois, o bicho deve pegar mesmo aí a partir do dia 25, lembrando a você que nos acompanha. A gente vai para um rápido intervalo, na volta eu trago aí mais notícias do mundo corporativo e claro, o finalzinho aqui do nosso BMC Stock, preparando o terreno para o BMC Market que vem logo em seguida. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes, especialistas de diversas áreas, te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo dependendo da saúde financeira da companhia. BMC News Informação que gera valor. Maravilha, estamos de volta com o BMC Stock agora, neste momento, 14 horas e 17 minutos, dia 19 de julho. Olha só, o mês está passando rápido. Estou falando aí para vocês que tem bastante coisa acontecendo, muita informação no mercado. O Ibovespa indo de um lado para o outro e vamos, claro, trazer a atualização do nosso principal índice acionário. Neste momento, o Ibovespa com 0,63% de queda, entanto ainda aqui nos 117.093 pontos. Está difícil sair desse patamar, uma lateralização de curtíssimo prazo. O Ibovespa não vai nem muito para cima, nem muito para baixo, mesmo com diversas notícias, tanto positivas quanto negativas acontecendo no mercado. Está todo mundo tirando um pouquinho do pé. Falando em volume, hoje um pouquinho mais de volume, R$9 bilhões negociados já para o índice, no entanto, a média dos últimos dias vem surpreendendo negativamente o apresentador. A gente está com pouco volume para o nosso principal índice acionário, cerca nesse mesmo horário em dias anteriores a gente tinha R$5, R$6 bilhões negociados, hoje está um pouquinho acima, no entanto, chamou atenção para essa estagnação do Ibovespa, pouco volume, o pessoal saiu um pouco do mercado, está esperando aí a solução de algumas grandes dúvidas, inclusive referentes ao crescimento da economia brasileira em 2023, a solução, claro, de todo o imbróglio envolvendo a taxa de juros, o Banco Central, o nosso Executivo Nacional, muita coisa a ser resolvida e, claro, excesso parlamentar também dá uma acalmada nos ânimos. Falando de dólar, principal moeda fiduciária do planeta, 0,35% de queda no dia de hoje, R$4,80, valor negociado para os contratos de dólar comercial futuro. Falando sobre moeda, mas falando sobre outro tipo de moeda, agora moedas digitais, o sistema de intermediação de pagamentos digitais, que é, claro, o sistema de criptoativos foi desenvolvido ao longo dos anos, hoje bem mais popular. Eu gostaria de convidar aqui a nossa tela, Garibaldi Rodrigues, diretor do BDM Digital, muito obrigado pela participação no dia de hoje, é um prazer recebê-lo aqui na programação da BMC News e, claro, agradeço, claro, pela atenção e pelo tempo disponibilizado. Boa tarde, Gabriel Monteiro, tudo bem? Eu que agradeço pela oportunidade de estar explicando um pouquinho sobre um novo meio de pagamento. Maravilha, Garibaldi, uma dúvida que eu tenho. Nós temos um 2023 icônico, avanços regulatórios em boa parte do planeta. Os Estados Unidos um pouco mais rigoroso e um pouco mais agressivo com as suas regulações. No entanto, na Europa, nós temos o Mica aprovado em primeira etapa. Aqui no Brasil, nós temos também a aprovação do nosso marco das criptomoedas, deve entrar em vigor já nos próximos meses, inclusive a indicação da CVM e do Banco Central para fazer a regulação desse mercado aqui no Brasil. E aí, a gente tem um mercado que, por natureza, ele se afasta um pouco das esferas governamentais e agora ele se reaproxima, ele se aproxima novamente por conta, claro, desses marcos regulatórios. Especificamente, pensando em criptoativos para meios de pagamentos, em moedas digitais. Como que essas regulações podem afetar positiva ou até negativamente a utilização desse tipo de meio de pagamento, desse tipo de moeda? Como que o senhor viu todo esse processo de regulação? E aí, dando um pouco mais de ênfase para a Europa e para o Brasil com esse processo mais institucional de regulação de criptoativos? Maravilha. As regras do governo hoje têm um papel muito importante, Gabriel. O primeiro passo hoje seria o quê? Definir a legalidade, tornando as moedas como meios de pagamentos e ativos financeiros legalizados. Outra questão é estabelecer padrões de segurança. Com essas normas agora estabelecidas pela lei que já está em vigor no Brasil, isso vai trazer um aumento de confiança no uso das moedas digitais e evitando também a questão de irregularidades e ilegais, como lavar dinheiro que existia muito no passado. Normas específicas, vai incentivar também inovação de novas tecnologias usando a questão do blockchain e uma das preocupações cruciais que há respeito com essa irregularização é o quê? Que a regulamentação das moedas não pode ser tão rígidas, porque assim vai limitar a adoção e o desenvolvimento das moedas digitais também no Brasil, porque a maioria das pessoas hoje do Brasil elas não têm conhecimento sobre a tecnologia blockchain, as mais simples. Então, eu vejo que em suma, o equilíbrio adequado e regulamentação do governo pode empenhar um papel crucial no futuro das moedas digitais, influenciando a sua aceitação e integração na economia global. Falando sobre economia digital, nós temos um fator que é importante no Brasil e que pode não estar na conta de outros países pelo mundo, que é o desenvolvimento de uma CBDC, de uma moeda corrente nacional emitida pelo Banco Central, inclusive, que é o Real Digital. Nós vimos o Pix, foi um sucesso aqui entre o público brasileiro, inclusive é o principal meio de pagamento hoje do brasileiro, está ultrapassando o cartão de crédito. É um sistema que popularizou e até bancarizou algumas populações que não tinham acesso a serviços bancários. Nós vemos, talvez, as mesmas qualidades em sistemas digitais de pagamentos utilizando moedas digitais. Como que a entrada do Real Digital, que deve começar os testes já em 2024, pode auxiliar no entendimento de boa parte da população que não tem acesso ao mercado de criptoativos corriqueiramente, o que o senhor enxerga de impactos do Real Digital, da moeda corrente que está sendo desenvolvida pelo Banco Central para outras moedas brasileiras ou não que estarão disponíveis também para a população utilizar como meio de pagamento? Então, eles já estão pensando em elaborar a questão dos testes do Real Digital, se não me engano, no próximo mês. E qual que é as vantagens hoje de uma moeda digital e de um criptativo com blockchain? Velocidade nas transações de negócios, e isso, as transações de moedas digitais são instantâneas e rápidas, independente de localização geográfica. Existe uma redução também da taxa de custo, a moeda digital geralmente possui taxas mais baratas e economizando dinheiro do usuário e de empresas também que aderir à questão desse novo meio de pagamento. Segurança, tecnologia blockchain hoje, ela garante uma alta segurança em criptografia, protegendo contas, contas fraudes e roubos. E o acesso global também, porque as moedas digitais são acessíveis em qualquer pessoa que tem a internet promovendo inclusão financeira. Então, vai haver também uma inclusão muito grande financeira. Eu acho que a linguagem para a população hoje, quando você chega e traz, falando do blockchain, falando do real, digital, trazer uma linguagem mais popular para as pessoas mais simples aderirem a isso aí. O Pix, igual você comentou, hoje é um dos maiores meios de pagamento que eles têm utilizado. Então, de certa forma, isso já é digital. e agora trazendo para a tecnologia descentralizada que é a moeda digital. Ele deve ficar limitado ali às grandes instituições financeiras, ainda está em discussão, em desenvolvimento, a gente vai trazer toda a completude do projeto, do que será o real digital ao longo da nossa programação, ao longo dos dias, anos, conforme ele for desenvolvido. A BMC News vai trazer as atualizações. Quando a gente fala diretamente sobre criptomoedas e tecnologia blockchain, a gente pensa diretamente em pagamentos. O Bitcoin surgiu como uma alternativa aos modelos fiat, aos modelos fiduciários de moedas ao redor do planeta, principalmente depois da crise de 2008. E aí eu fico com a pergunta, esse tipo de tecnologia se limita ao setor financeiro, se limita a pagamentos? Como que o blockchain pode ainda gerar inovações em outros segmentos da nossa economia e do nosso dia a dia? Como que vocês enxergam essa nova tecnologia já que está sendo desenvolvida pelos projetos? Então, a tecnologia blockchain hoje vai continuar evoluindo muito e muito. Não só na questão financeira. Hoje podemos utilizar ela na questão saúde. O blockchain vai melhorar a questão da privacidade, dos registros médicos, facilitando o compartilhamento dos seus dados com total segurança. Pode fazer também, estar em logísticas, usar ela como logística, cadeia de suprimentos. Isso vai aumentar a questão da rastreadibilidade com segurança e agilidade dos processos logísticos. Então, pode ser atuado também de turpinização de grãos, soja, milhos e outros commodities. Então, a questão do blockchain hoje, ele poderia até a questão de solucionar e trazer uma roupagem tecnológica até para a questão da unha eletrônica. Com a tecnologia, o blockchain oferece um sistema seguro, transparente e garante também uma integridade maior. Energias renováveis também, a geração de energia pensa gerar sua própria energia e dentro de um blockchain você ter autonomia dessa, de comercializar ela, com quem você querer. Então, essas são uma das curiosidades que o blockchain vem e a tecnologia só vem aumentar agora. Ela pode ser atuada também com uma identidade digital usando o blockchain criando identidades digitais seguras autossuficientes e protegendo os dados das pessoas com mais eficiência. Essas são exemplos que podem ser do lado. Maravilha, Garibaldi. Gostaria de agradecer imensamente em nome da equipe da BMC News. Muito obrigado pela participação por ter cedido parte do seu tempo para nos trazer essas visões sobre a tecnologia do blockchain, moedas digitais. Agradeço imensamente pela participação. Obrigado. Maravilha, eu vou ficando por aqui, o BMC Stock chega ao fim, agora com o Ibovespa ainda em queda, nós temos um índice que é com 0,65% de queda aos 117.080 pontos, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação não acaba, então não saia daí, depois do nosso intervalo comercial chega o BMC Market com o Felipe Nascimento e também Marcos Saravalho. Um abraço a todos, tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia-a-dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela